Olá, me chamo Juliana, tenho 24 anos e faço parte do Grupo Calé. Nesta quinta-feira, dia 28 de outubro, eu estarei presente aprendendo mais sobre o amor inteligente. E como eu sei que na vida sentimental é muito importante a gente aprender os ensinamentos que são aplicados na terapia do amor. E eu convido você para estar com a gente nesta quinta-feira.